O nosso dia é o Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Hoje é quinta-feira da oitava da Páscoa E agora nós vamos escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles E lhes disse a paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo Pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse por que estáis preocupados E por que tem desdúvida no coração Vede minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo tocar em mim e vede um fantasma não tem carne nem ossos Como estáis vendo o que eu tenho E dizendo isto Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer Disseram-lhe Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito Sobre mim na lei de Moisés Nos profetas e nos salvos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados A conversão e o perdão dos pecados A todas as nações começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem queridos irmãos e irmãs Os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo Ainda não entendiam O que havia acontecido Estavam com medo E de repente O Senhor aparece no meio deles E diz A paz esteja convosco E eles ficam surpresos Ficam felizes Ficam contentes Jesus entra no nosso coração também Para nos trazer a paz É preciso que a gente Às vezes Silencie a nossa mente Né? Os nossos pensamentos Que nós possamos Né? Ficar Também Ligados no Senhor Voltar o nosso coração Para o Senhor Pedir ao Senhor Que nos ajude Que nos ilumine Que esteja conosco Que nos fortaleça Que mostre para nós o caminho Jesus está no meio dos discípulos Ele mesmo vai dizer Eu estou no meio de vós Quer dizer O Senhor Jamais irá nos abandonar E mostra para nós Que tudo o que aconteceu Era preciso Mostrou aos discípulos Que tudo O que ele passou Era um projeto Para a nossa salvação A nossa vida também Ela Né? É um projeto Né? Um projeto A qual Deus vai nos conduzindo Por mais que nós tenhamos Né? A liberdade Deus não perde O controle Da nossa vida Não perde O controle Da humanidade Para que o homem Possa descobrir Né? Livremente Que ele é amado Por Deus E que só em Deus Irá se realizar E Deus vai permitindo Tantas coisas Neste mundo Porque sabe Que um dia Né? Todos iremos retornar A ele Todos nós Viemos dele Passamos um tempo aqui E depois retornaremos É preciso Que nós Descobramos Que o melhor Para cada um de nós É estar com Deus E é isto Que o Senhor Quer Que nós Possamos Né? Acreditar E buscar Estar sempre Com Jesus Assim como Ele está Entre nós Ele quer Que nós Aprendamos A estar Também com Ele Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Querido irmão e irmã Que Deus Todo-Poderoso Vos abençoe Pai, Filho E Espírito Santo Amém Fiquemos em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Deus Más Má 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 Má